Conversa com o meu povo O que pretende a igreja? A igreja de Belém olha para os 300 anos de sua criação como diocese No próximo dia 22 de fevereiro Em celebração eucarística presidida por Dom Giovanni Daniello, anúncio apostólico no Brasil Faremos a grande ação de graças Iniciando um ano jubilar que terá como colunas As visitas pastorais missionárias Atendendo ao convite do Papa Francisco Que convocou um mês missionário especial para outubro de 2019 Para nós a grande missão de outubro é o sírio de Nazaré Além disso, neste ano os bispos de toda a Amazônia estarão reunidos em Roma com o Papa Para um sínodo episcopal especial Sínodo é uma reunião de bispos Quando o Papa apresenta um tema a ser aprofundado E depois a ele apresentado nos seus resultados Para as necessárias orientações pastorais Algumas notícias nos meios de comunicação Dizem respeito de grupos que gostariam de interferir no sínodo O sínodo não é uma reunião com representações diplomáticas dos países O sínodo é uma reunião de bispos Portanto, qualquer pretensão Aparece fora de lugar São os bispos que vão se reunir E somente os bispos terão voz e voto De 7 a 26 de outubro Os bispos participantes Todos dos nove países da Amazônia Serão acompanhados pela fervorosa oração do povo de Deus Este é um tempo especial da graça de Deus para todos nós E não temos o direito de desperdiçá-lo Ao comemorar o nosso jubileu Faremos muitas perguntas Sobre nossa missão de igreja na Arquidiocese e na Amazônia A esta altura Queremos verificar as nossas, chamemos assim, pretensões No domingo que estamos para celebrar amanhã Ouviremos a proclamação das bem-aventuranças Na versão do evangelista São Lucas Depois de escolher doze apóstolos entre os seus discípulos Jesus desceu da montanha Onde havia permanecido em oração Para encontrar a multidão que a ele acorria Diz o evangelho Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças Também os atormentados por espíritos impuros eram curados A multidão toda tentava tocar nele Porque dele saia uma força que curava a todos Nossa igreja também é feita de uma imensa multidão Consciente da força irresistível de Jesus Desejosos todos de ir ao seu encontro Para dele saber o que faremos para realizar também em nosso tempo O mandato missionário da evangelização Nossa igreja quer ser fiel ao evangelho E ouve a proclamação de Jesus Bem-aventurados vós os pobres Porque o vosso é o reino de Deus Vivemos numa região de grandes desafios Os que são socialmente pobres Constituem a maior parte do nosso povo santo Sem desprezar quem quer que seja Nossa igreja quer incluir os que estão Ou se sentem mais distantes e excluídos Daí se entende a força missionária Com a qual estamos implantando paróquias e áreas missionárias Nos pontos mais desafiadores da nossa arquidiocese Bem-aventurados vós que agora passais fome Porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora estáis chorando Porque haveréis de rir Não nos é lícito fechar os olhos, os ouvidos e os bolsos Às necessidades dos mais sofredores Desejamos ser presença consoladora junto dos que sofrem Nossa igreja quer tomar a iniciativa da partilha Para que os bens sejam postos em comum E não haja necessitados entre nós De acordo com a proposta dos atos dos apóstolos Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem Expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome Por causa do filho do homem Se muitas vezes os cristãos não são compreendidos Mas julgados e condenados Desejamos crescer na coerência com o Evangelho Caminhando contra a correnteza do egoísmo Da corrupção, da falsidade, da impureza E do relaxamento Na primeira vez que encontrei o Papa Francisco Por ocasião da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro Em 2013 Olhei o homem e o Santo Padre bem nos olhos Com uma força incrível Foram fortes as suas palavras Tenham coragem Sejam ousados Se não forem ousados Já estão errando de princípio No mesmo dia No encontro do Papa com os voluntários da jornada Tive a alegria de presenteá-lo Com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré A pessoa mais corajosa e ousada da história Com singeleza O Papa apenas olhou-me com profundidade E perguntou a modo de uma criança É para mim E recebeu a imagem Da Rainha da Amazônia Ao fazer agora a pergunta Sobre a nossa pretensão Desejo que sejam acolhidas Como nosso programa Algumas palavras ousadas do Papa Na exortação apostólica Evangelho e Gaudium Primeirar Envolver-se Acompanhar Frutificar e festejar Diz o Papa A igreja em saída É a comunidade de discípulos missionários Que primeireiam Que se envolvem Que acompanham Que frutificam E festejam Primeireiam Desculpai Diz o Papa o neologismo Toma a iniciativa A comunidade missionária Experimenta que o Senhor tomou a iniciativa Precedeu-a no amor E por isso Ela sabe ir à frente Sabe tomar a iniciativa Sem medo Ir ao encontro Procurar os afastados Chegar às encruzilhadas Dos caminhos Para convidar os excluídos Vive um desejo inesaurível De oferecer misericórdia Fruto de ter experimentado A misericórdia infinita do Pai E a sua força difusiva Ousemos um pouco mais No tomar a iniciativa Como consequência Continuou o Papa A igreja sabe Envolver-se Jesus lavou os pés Aos seus discípulos O Senhor se envolve E envolve os seus Pondo-se de joelhos Diante dos outros Para os lavar Mas logo em seguida Diz aos discípulos Sereis felizes Se os puserdes Em prática Com obras e gestos A comunidade missionária Entra na vida diária Dos outros Encurta as distâncias Abaixa-se Se for necessário Até a humilhação E assume a vida humana Tocando a carne Sofredora de Cristo No povo Os evangelizadores Contraem assim O cheiro de ovelha E estas escutam A sua voz Em seguida É ainda o Papa A comunidade evangelizadora Dispõe-se a acompanhar Acompanhe a humanidade Em todos os seus processos Por mais duros E demorados Que sejam Conhece as longas Esperas E a suportação Apostólica A evangelização Patenteia Muita paciência Evita Deter-se A considerar As limitações Fiel ao dom Do Senhor Sabe também Frutificar A comunidade Evangelizadora Mantém-se atenta Aos frutos Porque o Senhor A quer fecunda Cuida do trigo E não perde a paz Por causa do joio O semeador Quando vê surgir O joio No meio do trigo Não tem reações Lastimosas Ou alarmistas Encontra um modo Para fazer com que A palavra Se encarne Numa situação Concreta E dê frutos De vida nova Apesar de serem Aparentemente Imperfeitos Ou defeituosos O discípulo Sabe oferecer A vida inteira E jogá-la Até o martírio Como testemunho De Jesus Cristo Mas o seu sonho Não é estar cheio De inimigos Mas antes Que a palavra Seja acolhida E manifesta Sua força Libertadora E renovadora Por fim A comunidade Evangelizadora Jubilosa Sabe também Festejar Celebra E festeja Cada pequena vitória Cada passo Em frente Na evangelização No meio Desta exigência Diária De fazer avançar O bem A evangelização Jubilosa Torna-se Beleza Na liturgia A igreja Evangeliza E se evangeliza Com a beleza Da liturgia Que é também Celebração Da atividade Evangelizadora E fonte De um renovado Impulso Para se dar Com esta alma Querido irmão Querida irmã Espero todo O povo de Deus Na festa Do dia 22 de fevereiro No Mangueirinho Para festejar Nossa unidade E fidelidade A Catedra De Pedro Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Temos uma série De perguntas Que as pessoas Nos enviaram E vamos buscar Juntos Esta resposta Juliana Lima De Belém Vamos festejar Os 300 anos Da diocese De Belém Ou os 300 anos Da arquidiocese De Belém Por que estão falando De diocese E não Arquidiocese Muito simples Juliana No dia 4 de março De 1719 300 anos Que serão completados Agora No próximo dia 4 de março Foi criada A diocese De Belém Do Grão Pará No dia 1º de maio De 1906 Esta diocese De Belém Foi elevada Pelo Papa São Pio X A arquidiocese A arquidiocese De Belém Ela tem A própria Arquidiocese E mais 13 Circunscrições Eclesiásticas Dioceses Operasias Nos dois estados Do Pará E do Amapá O arcebispo É um só O Papa Pode criar Ou elevar Outras dioceses Como a arquidiocese Quando ele julgar O oportuno Mas na nossa Realidade Esta é a maior Província Eclesiástica Que existe no Brasil É a província Eclesiástica De Belém E sou eu O arcebispo O que nós estamos Comemorando agora É a criação Da diocese Belém Belém tem mais De 400 anos Belém Nasceu em torno Do forte Do presépio A primeira paróquia Da Amazônia E portanto De Belém É a paróquia Nossa Senhora da Graça Que é a nossa Catedral de hoje Já completou 400 anos 400 anos De Belém 400 anos Da paróquia 300 anos Que veio um bispo Agora aqui A diferença Que chegou O primeiro bispo Eu sou o vigésimo Bispo E o décimo Arcebispo De Belém Então A sua pergunta Foi muito oportuna Para esclarecer Porque essa Questão Está no coração De muitas pessoas Maíra Reis Ou Maíra Estou estudando No colégio Sobre a inquisição E o nosso professor Só no geral Fala que os católicos Usam isso Para não perder O poder e o dinheiro Que pena né Mas sei que também Teve a inquisição Protestante Por que somos Tão acusados Pelos historiadores Maior parte Dos professores De história Tem na sua cabeça Uma forma De análise Influenciada Pela análise Marxista Que tem que sempre Descobrir Quem que é O opressor Quem que é O oprimido A inquisição Precisa ser entendida Dentro do quadro Da história Houve a inquisição Católica Houve sim Com muitas falhas Com muitas dificuldades Com muitas coisas Como também houve A inquisição Protestante Você pergunta Por que somos Tão atacados Pelos historiadores Por que eles tem Que descobrir alguém Para ser considerado Como opressor Falta uma visão Da história Mais completa Que vai entendendo Uma linha Porque se não Eu fico julgando Acontecimentos Da história De trezentos Quatrocentos Mil anos atrás Com os critérios De hoje Não posso fazer isso A sensibilidade Para os direitos humanos A sensibilidade Para a verdade Cresceu muito Entre nós E nós Queremos dar Esses passos João Paulo II Quando houve O grande jubileu Ele fez Com muita serenidade O pedido de perdão Pelos erros Dos cristãos A coisa mais bonita É que mesmo Quando cristãos Cristãs erram Nosso Senhor Sustenta a igreja Malgrado Os meus pecados Os seus Ou de todos Nosso Senhor Sustenta a igreja Porque as portas Do inferno Não prevalecem Contra ela Guilherme Martins De Belém Cada pessoa Só pode conseguir Indulgências Para a mesma Ou para Alguma pessoa Falecida Podemos transferir Indulgências Para outras Pessoas vivas A prática Da igreja É que as indulgências São aplicadas Para a própria Pessoa Ou então Para alguma Pessoa falecida E não Transferir Para outras Pessoas E as indulgências Elas não são Uma espécie De mercadoria Elas são A expressão Do amor Misericordioso De Deus Paula Paula Braga De Anarindeua Quatro mulheres São doutoras Da igreja Um total De trinta e cinco Doutores Gostaria de saber Por que existe Essa desigualdade Dentro da igreja Entre homens e mulheres Como doutores Que coisa boa Paula Que isso está mudando Não é Quando o Papa Decretou Santa Tereza Santa Catarina Depois Santa Terezinha Com doutoras Da igreja Que coisa linda A sociedade Também Durante a história Teve uma sensibilidade Diferente Em relação A mulher Muitas vezes A mulher Era considerada Para aquela Que ficava Em casa Mas não sei se você já percebeu Que a santidade É muito maior Nas mulheres Não é Então Estamos correndo atrás E tem muita mulher Que tem tanta sabedoria Para ser oferecida Vamos caminhar Isso vai crescer Emília dos Santos De Belém Está chegando a Semana Santa E queria tirar uma dúvida Os ramos de palmeiras Usados no mingo de ramos São queimados E utilizados Para produzir as cinzas Da quarta-feira de cinzas E outras pessoas Guardam os ramos Bento em sua casa Como forma de proteção Queria saber Qual é o certo O que devemos fazer Com esses ramos Bom São costumes diferentes Nós guardamos os ramos Para as cinzas Da quarta-feira de cinzas Do ano seguinte Se não tem os ramos A gente arranja outra cinza Não vai faltar cinza Não vai faltar ramos Para fazer cinza Algumas pessoas Por piedade Guardam os ramos Na sua casa Mas eu sempre Fico pensando Eu estou aqui Com a minha cruz A minha cruz de bispo Será que eu vou Considerar essa cruz Como uma espécie De amuleto Diz assim Agora eu estou protegido Se eu não levar a sério O evangelho E não viver na graça De Deus Mesmo que eu ande Com a cruz pendurada Ou que eu tenha Uma medalha Ou que eu coloque Um ramo pendurado Na minha casa Mas eu tenho que levar a sério E viver na graça de Deus Se não Eu vou brincar com Deus Então essas coisas São expressões Devocionais Muito bonitas Muito importantes Você pergunta O que devemos fazer Com os ramos Algumas pessoas Deixam o ramo Até na própria igreja Outras jogam fora Outras guardam em casa Outras na igreja Guardam para os ramos Serem usados Nas cinzas Do ano seguinte Não há grandes problemas Edson Marques De Belém Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer Porque vimos A sua estrela No oriente E viemos para adorá-lo Queria saber Por que Jesus É a estrela do oriente Lá no cântico De Zacarias Diz que Oriente do alto Por que? O sol Nasce no oriente A nascente Do sol Ele percorre De leste A oeste E a tradição Da igreja De forma muito bonita Diz assim O verdadeiro sol Que nasce do alto É Jesus Por isso ele é chamado Estrela do oriente É o sol Que vem do oriente Quer dizer É o sol Que orienta Não é o sol Astro Mas é o sol A luz Que nasce do alto Que é Jesus Caríssimo irmão Caríssima irmã Renova o meu convite Dia 22 de fevereiro Você não pode faltar Tem que estar lá conosco Toda a nossa igreja Estará reunida 22 de fevereiro Às 19 horas Lá no Mangueirinho Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém